E aí galera, seja bem vindo ao canal aí, tudo tranquilo? Galera, já até tô fazendo esse vídeo e também pedi uma dica pra vocês, quem cria aí Qual é a semana certa pra botar depois que ela para da menstruação? Qual é o dia certo pra eu botar? Que eu não sei direito ainda não No caso ela parou de, acho que de menstruar já No caso ela parou já de ter sangramento Mas eu acho que é só parar o sangramento E acho que ela fica fértil por uma semana ainda, eu acho, né galera? Não sei, peço a opinião de vocês aí, eu acho que ela já tá pronta já Acho que é só levar ela ali pro macho, eu levei ontem ali, ela não aceitou ele Beleza, eu não filmei Mas ela tá com a vúvula bem inchada Ela tá pronta já, galera Pela minha visão Tá bem inchada, galera, quer ver? Com isso que eu vou filmar aqui pra vocês verem Quer ver? Tá bem inchada Maia, quieta Olha quieta Nossa, ela não deixa, né? Olha quieta, guria Olha, ela tá bem inchada já A vúvula dela ali, no caso, né? Tá vendo ali? Ela tá no ponto já pro cachorro, né cara? Eu vou levar lá Acho que vou deixar pra mais um dia ou dois Eu não quero perder o fio dela, né? Mas eu vou deixar pra mais um dia ou dois aí, eu acho Creio que é Depois que para o sangramento Ela fica mais ou menos, eu acho que uma semana aí, fértil Sei lá Até mais, eu não tenho tanta experiência nisso Nunca tirei cria Mas vamos ver Aí galera, se vocês tiverem aí uma dica pra mim Quanto tempo depois eu tenho que botar Vou botar com o mesmo aquele Que ela, não tem o vídeo aí e tal Do Picasso, tipo o meu cinza ali Então me dá uma dica pra mim aí Vocês aí Aí galera Então tá, deixa o like aí Dá uma dica certinha Dei os dias férteis que vai ficar Dela aí Eu acho que é Depois que para o sangramento É uma semana Depois ela tá fértil ainda Eu vou levar ela ali pra Lá pra segunda-feira De novo aqui na frente de casa Num outro pitbull E vou ver qual que vai ser Aí galera, deixa o like aí Valeu